Música Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal desta segunda-feira. Os deputados devem concluir hoje a votação do projeto de lei que desobriga a Petrobras de ser operadora exclusiva do pré-sal. Vamos conversar com a repórter Thaisa Dias, que traz os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Thaisa. Oi, Renata. O projeto de lei que desobriga a Petrobras de ser operadora exclusiva do pré-sal está na pauta de hoje da Câmara e pode ser aprovado nesta tarde pelos deputados. Atualmente, a estatal brasileira deve ter participação de no mínimo 30% em todos os blocos licitados no pré-sal e deve ser operadora em todos os consórcios. E para discutir assuntos relacionados ao setor petroleiro, o presidente Michel Temer está no Rio de Janeiro, onde fez hoje pela manhã a abertura da conferência e exposição Rio, Óleo e Gás. Promovido a cada dois anos pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o evento, esse evento no Rio de Janeiro, é o maior do setor na América Latina. O lema escolhido para a conferência este ano é Caminhos para uma indústria do petróleo competitiva. As atividades vão até quinta-feira e a exposição vai contar com a participação das principais empresas do setor, incluindo as duas maiores operadoras brasileiras, a Petrobras e a Shell. Produtos e serviços vão ser mostrados a especialistas, gestores e autoridades da área. Na abertura do evento hoje pela manhã, o presidente Michel Temer disse que a aprovação do projeto de lei que tramita na Câmara vai ajudar na geração de empregos. Quando se pretende desafogar a Petrobras, digamos assim, não exigir dela que participe de todos os projetos, nós queremos trazer os setores da iniciativa privada que possam participar, doutor Jorge, deste projeto e possam, portanto, gerar empregos. O senhor sabe que nós temos uma grande instabilidade social hoje, especialmente em função do desemprego. E muito do desemprego vem precisamente nessa área petrolífera. Nós sabemos desses dramas que exigem uma pronta resposta. E uma das prontas respostas é exatamente esta, diversificar a atuação da Petrobras conectada com a iniciativa privada. Daqui a dois dias será desligado o sinal analógico das televisões no Distrito Federal e cidades goianas próximas. Gabriela Noronha traz os detalhes ao vivo pra gente, né Gabriela? Oi Renata, boa tarde. É isso mesmo, olha o sinal analógico, ele não tem ruídos. A imagem, ela não tem chuviscos e nem sombras. A partir de outubro, o Distrito Federal e nove cidades do entorno vão contar com 100% do sinal digital. Isso significa que a transmissão analógica vai ser desligada e quem não fizer as adaptações necessárias vai ficar sem a programação da TV aberta. O prazo para a mudança é até o dia 26 de outubro. A expectativa do governo é atingir 93% das residências, que é o percentual exigido para o desligamento da transmissão analógica. Em Rio Verde, a cidade de Goiânia, que sediou o teste piloto, o percentual era de 60% dois meses antes da mudança. E no dia 12 de junho, o governo federal começou a distribuir 374 mil kits com antenas e conversores para TV digital para famílias de baixa renda, do Cadastro Único do governo federal e para beneficiários do Bolsa Família. Essa antena e esse conversor, eles permitem que até as televisões mais antigas recebam o sinal digital. Quem quiser saber se tem direito ao kit, pode ligar no número 147 ou acessar o site sejadigital.com.br. O desligamento da transmissão analógica em todo o país está previsto para o dia 29 de março de 2017. Renata. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações ao vivo. Neste mês, várias ações em todo o país buscam chamar a atenção das mulheres para a prevenção do câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. É o chamado Outubro Rosa. No Rio de Janeiro, um hospital público é referência no tratamento humanizado da doença. Quando um câncer de mama chega sem avisar na vida de uma mulher, surgem também os medos. Fiquei muito assustada. Sempre ouvi falar que não havia cura para essa doença. Era o fim. As imagens que mostramos são do documentário recém lançado pelo Ministério da Saúde Amigas do Peito e conta a história de mulheres que encontraram uma na outra a força para superar o câncer. Ao fazer uma mastectomia, procedimento que remove um ou os dois seios, as pacientes passaram a compartilhar as mesmas preocupações, sentimento que, aos poucos, foi dando lugar à alegria e vontade de vencer. Para mim, eu tinha recebido uma sentença de morte. Era como se eu tivesse recebido essa sentença. E hoje eu convivo muito bem com essa situação. Você começa a ter contato com outras pessoas que também fizeram, que vão fazer, que estão na enfermaria com você. E você começa a, na verdade, você começa a amparar a pessoa e aí você começa a se amparar também. Além do apoio emocional, o grupo também oferece atividades multidisciplinares com voluntários e profissionais capacitados. O grupo é multidisciplinar. Nós temos terapeutas ocupacionais, nós temos ginecologistas, temos nutricionistas, temos fisioterapeutas. Então, são vários profissionais da área de saúde que ensinam e reeducam essas pacientes que tiveram a mastectomia. Porque a vida da pessoa acaba mudando e a pessoa começa a reaprender a viver sem a mama. Ou mesmo após a prótese de mama. Com isso, essas pacientes, elas entendem que a vida, ela consegue, melhor dizendo, se reintegrar, tanto socialmente quanto ao mercado de trabalho. Abandonada pelo marido, depois de descobrir o câncer, Roseli encontrou na arteterapia uma forma de distrair a cabeça e até de ganhar um dinheirinho. Eu nunca trabalhei fora. Minha renda era fazer salgadinho pra fora. Quando veio o câncer, eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou sobreviver? Mas há uma outra maneira de você ganhar teu dinheiro em casa. Aí a venina veio com a ideia dos artesanatos. O grupo Amigas do Peito foi criado há 10 anos em um hospital público aqui do Rio de Janeiro e já ajudou dezenas de mulheres com câncer de mama. A experiência com o grupo foi tão positiva que vai servir de referência no tratamento humanizado da doença em hospitais federais. Nós estamos levando tanto os profissionais do Cardoso Fontes, que começaram esse projeto há 10 anos, quanto as pacientes que integram o grupo Amigas do Peito, pra levar essa experiência e ajudar os profissionais dos outros hospitais federais a também criarem um projeto como esse. E olha, para assistir esse documentário completo, você pode acessar o canal do Ministério da Saúde no YouTube. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde pra você, obrigada pela sua companhia. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.